Inteligência pela Inovação foi o tema do primeiro Design Technical Summit que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, com a proposta de trazer as tendências da arquitetura, decoração e o design na hotelaria. Bom, Patrick Mendes, presidente do Grupo Acorna, esse evento é um evento que vai discutir o futuro e a tecnologia do segmento de hotéis aqui no Brasil e no mundo. Sim, é o primeiro evento que a Core Hotels decidiu organizar, tem a ver com design, tecnologia e inovação. Nós agora somos líder do mercado na América do Sul e no Brasil, com quase 250 hotéis em operação, e decidimos que era o momento de organizar algo de diferente, como um líder de opinião, como um orientador, também como um influenciador. Então, decidimos juntar mais de 500 pessoas, designers, arquitetos, empresas de tecnologia, construtoras, para debater e falar da nova tecnologia, do design e, sobretudo, do cliente. O que nos obrigou a rever os nossos conceitos são os clientes, que são cada vez mais exigentes, querem mais experiências diferenciadas, querem inovação, design, tecnologia. Então, nós vamos falar, sobretudo, do cliente. E a escolha do conteúdo dos participantes, como Campana, o Estúdio Cobra, como é que foi essa pesquisa? Bom, primeiro, são parceiros nossos, o Arthur Casas, que é o nosso parceiro, vai nos ajudar na reforma do hotel Cisa Park Ipanema, que vai nos transformar em Sol. Então, esse é um arquiteto incrível, que eu descobri há dois anos e com quem trabalhamos. Os irmãos Campana também vão nos ajudar nesse hotel e em outros hotéis, e são reconhecidos mundialmente. O Cobra, também, eu estou ajudando a associação dele e também ele vai fazer daqui a pouco, vamos descobrir, não vou revelar hoje, daqui a pouco, uma nova fachada de um hotel feito pelo Cobra. São amigos, parceiros e são pessoas influentes e que têm importância e relevância mundial. Por isso que nós convidamos essas três pessoas para falar e compartilhar conosco este evento. Nós conversamos com o Patrick Mendes, presidente do Grupo Aquar. esse jovem líder desse setor, que é um setor que cresce aqui no Brasil, que é o setor de hotelaria. Muito obrigado, Patrick. Obrigado, muito obrigado. Eduardo Cobra nos presenteou com uma apresentação fantástica aqui no Design and Technical Summit, promovido pela Cor. e eu fiquei muito contente em ver toda a sua atuação e a maneira com a qual você trabalha junto à sua equipe e essa integração que você desenvolve, Cobra. Sim, na realidade, essa equipe foi formada ao longo dos anos, pela necessidade do trabalho, porque quando eu comecei, eu comecei fazendo desenhos pequenos. Com o passar do tempo, começaram a surgir convites para painéis maiores e eu fui convidado para trabalhar em 1994 num parque de diversões aqui chamado Play Center. A demanda aumentou muito lá dentro do parque, tinha que pintar muita coisa e eu tive que formar um time, né? E aí eu formei um time com meninos, assim, carentes e tudo mais, porém super talentosos, que também me procuraram, né? Eles sabiam que eu já tinha uma trajetória, uma estrada e tal. Pô, a gente não tem oportunidade de trabalhar com isso, eu vi que eram talentosos, acabei agregando ao meu time e aí com o passar do tempo eu fui me especializando em painéis em grandes dimensões, laterais de prédio e tudo mais. Me fala desse trabalho que você desenvolveu agora na Vila Olímpica, nesse painel com mais de quantos mil metros quadrados? 3 mil metros quadrados. Em tempo recorde de execução. Tempo recorde, trabalhei muito lá, todo dia saia 6, 6 e meia da manhã e voltava 9 horas da noite, quase não tive tempo de dormir, assim, mas o resultado foi um resultado bastante bacana pra mim, bastante interessante, porque é uma área que foi revitalizada, restaurada lá do Rio de Janeiro, né? Então poder ter um painel ali nesse momento agora das Olimpíadas também foi uma coisa bem bacana e eu consegui também trazer um tema... Todas as etnias que você conseguiu expressar, isso foi muito legal, e com a tua... com o teu jeito, né? É, e trazer... e a mensagem que eu queria passar é uma mensagem muito simples, mas uma mensagem importante, que essas Olimpíadas, acima de tudo, sejam marcadas pela paz, né? Porque a gente vê hoje tanta intolerância entre os povos... Cada vez, né? Cada vez mais, né? Então eu gosto de utilizar os muros não simplesmente por uma questão estética, mas também pra passar algum tipo de mensagem, né? Eu queria chamar o Paulo Mancio, que é o organizador do Technical Design Technical Summit aqui, o responsável. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês, com grandes nomes, com o Cobra, com o Otávio. Muito obrigado. Como foi essa integração com todos os artistas e com os projetos que vocês estão desenvolvendo em todo o mundo e esse crescimento da Rede Acor aqui no Brasil? Acho que a primeira ideia da gente trazer esses artistas é realmente comunicar esse novo momento que a Acor está vivendo, esse momento de transformação, de revolução, de situações disruptivas. Ninguém melhor do que o Cobra, um dos maiores artistas do mundo nessa arte disruptiva, pra falar sobre isso. A gente acabou de contratar o Cobra, é uma surpresa, não vou contar mais detalhes. Ele está fazendo um primeiro trabalho pra gente, eu não vou falar do trabalho, mas a gente já vem acompanhando ele em vários outros trabalhos. E a gente tem um planejamento de trazer o Cobra pra fazer 15 fachadas nossas. A gente está fechando esses detalhes agora. Olha só, então a gente percebe que cada vez mais a Acor na frente, trazendo essa integração entre a arte mais contemporânea, mais moderna, com o que vocês têm na hotelaria demais, assim também, de deixar as pessoas, nesse momento, conectadas, vivenciando uma experiência nova e surpreendendo. Porque eu acho que a hotelaria, como você disse na apresentação, você precisa levar uma surpresa, né? Exato. Fotografar um momento diferente. Verdade, exatamente. Uma das coisas que o Cobra citou hoje, e a gente já sabia dele, é que as fotografias e as fachadas que ele faz, normalmente são as fachadas mais fotografadas do mundo. A fachada de Nova York está entre a top 10 no mundo, em termos de selfie. E a gente também quer para os nossos hotéis, quer não só mostrar as fotografias dos nossos hotéis, mas mostrar esse momento de situações novas, situações diferentes, e trazer o essencial, uma experiência diferente. Trazer uma experiência... O Cobra fala muito de experiência, a gente fala muito de experiência, então há uma convergência muito grande entre essas duas situações. Obrigado. Legal, obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Não sai daí, a gente volta já já com mais Radar Television, aqui pela sua rede CNT de televisão. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma